Esta é a última vez que se metem comigo! Ferrores, alato, os ataques! Vamos! Você vai lhe dizer onde a traquina está agora? Cai! Não se mexam! Isso está ficando melhor do que eu esperava! Onde ela está? Isso! Aí, você está bem? Você está bem? Onde está a traquina? Eu já disse! Eu não sei onde ela está! Luzes de olho! Más de mar! O universo será meu! Terminou! Eu preciso chegar ao caçulo imediatamente! Meu Deus! O que foi isso? Esse foi o fim do Scott! Legal! Eu possohhh! Drakena, muito impressionante Eu me sinto forte, rápida e poderosa E você é realmente Ninguém ousaria enfrentar você agora, minha bela Drakena Agora eu preciso resolver umas coisinhas